Salve rapaziada, Cria Mandrake aqui de Bangu falando, chegando pra falar como E ganhamos as skins da Epic Games Nova, do Akatsuki, lá do Itachi, do Orochimaru Chupa Cobra, da Hinata, do Gara E mano, depois vou jogar aqui em f*** assim, tá ligado? Enfio... Vou ficar doido, já tamo como aqui O cara tá usando minha skin ali dentro ali E vamos de cria de Bangu pra meter bala na cara do cara da me meter bala, tá ligado? Daquele jeito, valeu Epic Games aí pelas skins mano, vocês são pica demais, tá ligado? Isso tá ligado? Bala na cara, é o que não há Sua mãe terminar mais Bora esperar achar essa m*** aí mano Tá, meu lucho não tá bom Aí que a c*** me beija também Ué, não, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Tu tá com um monte de bagulho em mim Tu tá com um monte de bagulho em mim E depois quer correr? Tá de sacanagem, o Whiff e Mime Eu quero lá roubar kill Meu Deus, eu quero ir lá roubar kill Matei um Eita que ele Me dá, me dá essa doze Me dá essa doze Valeu Valeu Esqueça tudo Nerfar o Mando surdo, né? Tá muito ruim agora Bora Ai, tamo bem, tamo bem, tamo bem Pegamos o Metzizinho agora Com a morte desses caras Opa, rapaziada Então, parando nesse meio No meio desse vídeo aqui do nada, mano Muito obrigado você aí Que tá assistindo até agora, mano Pra lembrar vocês Lembrar não, né? Pra avisar pra vocês, mano Que não conhecem Conhecer a Betano, mano O que que é Betano? Betano é simplesmente O melhor site de apostas Que eu, quanto eu Quanto o Task Jogamos, tá ligado? E aí Dizer pra vocês Que, pô No primeiro depósito de vocês Vocês podem ganhar Até 300 reais Ah, mas como? Porra É simplesmente você Chegando lá Usando o código Pugaboy no site, tá ligado? Entrando pelo meu link Vai ter aí, ó O link pra você criar Sua conta na Betano E, mano Você pode ganhar até 300 reais De bônus aí No seu primeiro depósito, tá ligado? Então acho que vale muito a pena Você pode apostar lá Você pode apostar lá No seu próprio time O time de futebol O time de isso e aquilo Mano Tem vários cassinos Cassino online Tem vários joguinhos lá Que eu gosto de jogar pra caramba Alguns de vocês devem conhecer Pelas minhas lives Que é o Gods A Betano O Fute Blackjack Que são os jogos Que eu mais Que eu gosto de jogar pra caramba Tá ligado? Então eu espero que vocês curtam E é nóis Tá de sacanagem Que não tem ninguém na árvore Opa Tem builds Tem builds Ó, passou Opa Tem hero Eu vou atrás dos tiros De onde eu tomei? Viro a miséria do inferno! Oxi! Ué, tomei de onde? Oh, o cara ali! Meu Deus, que amor! Tá de tarde também, primo! Sem bala, sem bala! Só no Marats! Só no Marats! É assim, rapaziada, que se ganha uma fight contra um squad, jogando Big T no estrozinho igual a f*** safada, tá ligado? Ai, que cabeça tá coçando, tá ligado? É falta de f***, eu acho! Vamos subir, vamos subir! Ai! Que isso, rapaziada? Que isso, que isso, que isso? Cadê a árvore? Que sorte do c***! Opa, meu c***! Agora vem de voia, de voiar! Esquece tudo, bebê! Esquece tudo, bebê! Eu quero que venha uns caras aqui pra me botar pra mamar, tá ligado? Ih, mano, fala, vai, você é meio putinho aí, começa a dar bala na minha cara! Ai, p***, gostei! Começa uma bagaceira muito louca, eu tenho que dar vida pra conseguir sair vivo, tá ligado? Ele gosta! Um cachorro ali, ó! P***, o pai é profissional, rapaziada! Ó! Aí, aqui trava, aqui não pode até ser travada, não! Ah não, é quanto mais você usa, mais ele fica rápido? Só que eu não entendi essa c***, eu não sei nada, hein! P***, ele usando tudo! Se eu passar pelo espaço ali, ele nem vai saber de onde eu vim! Acabar o bagulho eu não vou achar cara, p***! Caralho o cavalo picudo, assim, não dá, primo! Ele restou F*** rapaziada, que isso F*** rapaz F*** rapaziada, que isso 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 F*** rapaziada, que isso